Olá pessoal, boa tarde. Eu tô viajando, resolvendo uns negócios e eu acompanhei agora uma situação que aconteceu aí no Hospital Municipal. Eu tenho acompanhado esse caso tem uns dois, três dias. E hoje de manhã a família me ligou e eu quero até pedir desculpa a essa família, pedir perdão pra eles, pra o que aconteceu lá no Hospital Municipal. Uma mulher passou um bocado de dia sofrendo pra ganhar, menino só sei que quando nasceu a criança morreu. Eu quero dar um recado aí pros médicos do Hospital Municipal. Nenhuma mulher a partir de hoje vai sofrer dias e dias aí dentro pra ganhar menino porque diz que o Ministério da Saúde não permite que faça parte cesariana em muitas mulheres aí dentro do hospital. Mas a partir de agora, mulher não vai ficar se matando aí dentro do hospital pra tentar ganhar o filho e não consegue ganhar? E muitas vezes até a criança morre. A partir de agora, sofreu, a família vai lá, autoriza a fazer o parto cesariano que vai ser feito. Porque quando você vai, os médicos que trabalham no Hospital Municipal, é os mesmos médicos que trabalham nos hospitais particulares. Lá no Hospital Particular, não pergunta se pode fazer o parto cesariano ou não, já vão logo fazendo de cara. Lá no Municipal agora vai ser assim também. Eu não posso permitir pra acontecer o que aconteceu esses dois dias lá no Hospital Municipal. Tô aqui envergonhado dessa família que levou a sua filha pra ganhar menino e passou cinco dias se matando lá dentro do hospital até perder a criança. A partir de hoje vai ser diferente. Chegou lá dentro do hospital, quer fazer o parto cesariano? Vai ser feito. Porque nos particulares ele faz. Quando chega lá com o SUS, prefere deixar a mulher se matando quatro, cinco dias. A partir de hoje não. Vai lá no hospital, você tem meu telefone aí na parede. O médico que não quiser fazer o parto, desocupa a cadeira que eu arrumo outro pra operar ele, tá? Só quero dar esse recado. Já encaminhei o procurador-geral do município pra fazer uma sindicância, tô dizendo isso pra essa família, pra fazer uma sindicância pra saber o que foi que aconteceu. Já foi o tempo da pessoa não ter dinheiro, ficar lá dentro do hospital municipal, a mulher se matando quatro, cinco dias, quando não morre, morre a criança. A partir de hoje mudou. Encheu aqui a panela aqui. Essa história de dizer pra mim que o Ministério da Saúde não permite pra fazer parte cesariana em qualquer pessoa. A partir de hoje, o médico que estiver incomodado, larga o emprego. E o médico que achar que eu tô fazendo certo, denunciei eu no Ministério da Saúde. Um abraço, muito obrigado. E quero mais uma vez pedir desculpa a essa família aí.